Sonhei esta noite com a parada das crianças E vi a banda de música passar E ao lado de toda essa alegria A criança da sorria com vontade de pular Depois o Mickey Mouse apareceu E acelou pra todo mundo que veio participar É aqui, é aqui O maior auditório do país É aqui, é aqui O dia da criança é aqui O dia da criança é aqui O dia da criança é aqui